Sejam bem-vindos a mais um Talk Show. Meu convidado de hoje, ele é carioca, sargitariano, pastor, psicólogo, teólogo e ativista social. Eu estou falando dele. Seja muito bem-vindo. Que alegria estar aqui com você, Bruno. Alegria minha. Obrigado pelo convite. Encontro de milhões, né? Tá preparado? Rapaz, se eu estou preparado, espero que sim. Vai falar tudo sem filtro? Sem dúvida. Sem dúvida. Então, pastor, eu vou começar com uma pergunta que eu fiz uma vez com um querido reverendo no meu coração, que esteve aqui no Talk Show, reverendo Caio Fábio. Gay, lésbica, trans. Nós que somos LGBTQIA+. Vamos para o céu? Deus não é urologista. A dedicação dele não é a genital humana, é o coração. Essa é a melhor parte do programa. Eu falo com toda a paz do meu coração. O meu filho mais velho é gay. Eu vou fazer a mesma pergunta para você. Por qual razão o céu seria vetado à população LGBTQIA+, eu não vejo razão nenhuma para isso. Deus é o Criador da diversidade. Eu lembro de Davi, um dos seus mais belos salmos, dizendo quão variáveis ou quão variadas, ó Deus, são todas as suas criaturas. Eu não consigo enxergar a questão da homossexualidade como sendo uma deformação do propósito original ou como sendo um plano B, algo que Deus deixou acontecer, mas que não fazia parte do plano original. Eu não consigo viver desta maneira. Eu acredito que mesmo antes de criar o que seria o primeiro casal, Deus já tinha em mente todas as coisas, inclusive a população LGBTQIA+, que sempre existiu. Não é um fenômeno recente. Hoje a gente tem mais abertura para tratar do assunto, hoje as vendas de muitos caíram, infelizmente não de todos, mas sempre houve, desde os primórdios, e eu não acredito, eu me nego a acreditar que Deus tem algum tipo de penimba, algum tipo de problema com a população LGBTQIA+. E sinceramente, eu acho que o céu nem seria tão divertido, tão alegre, se faltasse todas as cores do arco-íris. E vou lhe dizer mais, Bruno, e espero não escandalizar os mais puritanos, mas você já parou para pensar no significado de cada letrinha do LGBTQIA+, sempre chega uma letrinha nova, né? Mas tem uma letrinha ali que as pessoas às vezes não dão a devida importância, que é a letrinha A, que é o A de assexuado. Se é verdade que Jesus não tivesse uma vida sexual ativa, eu acredito que não, porque ele não veio para isso, ele já tinha um propósito estabelecido. Logo, ele é contemplado por essa letrinha. E se Jesus é contemplado por essa letrinha do LGBTQIA+, então Jesus está incluído. Jesus é parte dessa grande população LGBTQIA+. Não estou dizendo que Jesus fosse gay ou trans, não, mas pelo menos assexuado ele era. Ainda que ele tivesse desejos, e eu não duvido nada que tivesse, ele era humano como todos nós, era Deus feito carne, mas ele levou uma vida de abstinência sexual. Portanto, cabe-lhe a letrinha A do LGBTQIA+. Por que você acha que existe essa perseguição e esse discurso de ódio, espalhando ódio e até matando pessoas, em nome de Deus, por pessoas que se dizem cristãos conservadores? O que, na minha opinião, são cristãos sem Cristo. Existe uma diferença, né? O cristão com Cristo e o cristão sem Cristo. Por que esse ódio? Por que essa perseguição? Por que essa prepotência de dizer quem vai para o céu e quem vai para o inferno? É uma boa pergunta, Bruno. Eu não sei se eu saberia responder com precisão, mas eu acho que as pessoas, elas têm medo. Elas têm medo de que descubram algo nelas mesmas que as façam sentir desconfortáveis. Então, combatendo o outro, elas acham que se protegem. Há mulheres que têm medo de que o seu par, o seu parceiro, seja homossexual. Há mães que têm medo de que seus filhos sejam homossexuais. Então, eu acho que tudo começa com o medo. Só que esse medo acaba alimentando um discurso de ódio, sabe? É como se esse discurso pudesse evitar que as coisas acontecessem. Então, se eu ensinar, por exemplo, a um filho que a homossexualidade é uma abominação, eu vou dissuadi-lo, eu vou impedi-lo de, eventualmente, sair do armário, assumir-se gay. E a gente sabe que o tiro sempre sai pela culatra, porque aquilo que se é, em essência, eventualmente, vem à tona. E, sinceramente, Bruno, tem uma passagem onde o apóstolo Paulo diz que, onde está o Espírito do Senhor, ali é a liberdade. Geralmente, se faz uma interpretação até cômica desta passagem, porque se pensa que esta passagem esteja falando sobre o ambiente de culto. Então, tem liberdade para pular, dançar, dar gritinhos e tal. E Paulo não está preocupado com o ambiente de culto. Ele está falando que, onde há o Espírito do Senhor, ali há a liberdade de ser o que se é. Aí ele diz, e nós, com o rosto descoberto, quer dizer, sem a máscara que a religião, muitas vezes, nos empurra, nos obriga a usar, com o rosto descoberto, nós somos transformados, de glória em glória. Mas não é uma transformação, como alguns pensam, de homossexual para heterossexual. Falar igual o padre Quevedo é da sua época, não, né? Isso não existe, e não existe mesmo. É uma transformação que se dá no caráter. Não tem a ver com a rentação sexual. Então, aquela ideia de que o homossexual é uma abominação, o homossexual é uma pessoa de caráter duvidoso, isso está completamente fora de cogitação, à luz das Escrituras Sagradas. E à luz da própria experiência. Quer dizer, você conhece muita gente que vive dentro da heteronormatividade e que é gente, sabe, sem menor caráter, gente que só pensa em se locupletar, e você conhece tantos gays, tantas lésbicas, tantas transexuais, de um coração tão puro, sabe, de um coração tão generoso. Então, a transformação preconizada pelo Evangelho não é uma transformação na área da sexualidade, da orientação sexual ou de gênero, mas é uma transformação de caráter. Ninguém escolhe ser gay. Você nasce. Só se fosse, cá entre nós, masoquista, quisesse sofrer, porque ninguém acorda num belo dia e diz tá aí, tive uma ideia, vou ser gay. Cara, o quanto sofre, sabe, o quanto é discriminado, não é possível que alguém ainda acredite que seja uma questão de opção, de escolha. O que acontece é de muitas pessoas se descobrirem tardiamente, mas aí, em retrospectiva, elas percebem, já tinha sinais, eu já tinha sentimentos, já tinha atração, mas muitas vezes a pessoa castrada pela religião, pelo tipo de educação que recebeu, ela se conteve, sabe, ela tentou se encaixar dentro de um padrão de heteronormatividade, mas até quando isso dura? E o pior, o quanto a pessoa, ela se faz mal, ela se violenta por conta da expectativa de ter sido. Ela vive uma vida que não é dela. Ela vive uma realidade que não é dela. E eu acho isso muito cruel. E eu vou te dizer mais, ô Bruno, a igreja, a igreja evangélica, né, e eu falo com propriedade, eu tenho lugar de fala, né, ela não tem problema com a homossexualidade. Ela tem problema com a verdade. Então, se a pessoa, ela for homoafetiva, mas for discreta, nunca assumir a sua orientação, sabe, viver uma vida ali recatadinha, tal, ela vai até galgar espaço na igreja. Ela vai até crescer ali dentro. Ela vai fazer tudo debaixo. Exato, mas tem que ser tudo de acordo com o que se é esperado. Agora, a partir do momento em que a pessoa assume a sua condição existencial, a mesma igreja que aparentemente a acolheu, vai ser a primeira a dar um pé na bunda dela. Essa é a verdade. Assim, nem sempre eu pensei exatamente como eu penso hoje, né, houve uma evolução, principalmente durante uma época de faculdade. Aliás, cara, quando criança, eu acho que foi a primeira experiência que me marcou acerca dessa questão. Eu tinha nove anos. E tinha um casal de gêmeos na minha classe que o menino era gay. e ele sofria. Não só bullying, mas ele muitas vezes apanhou dos meus colegas. Cercavam-no na saída e batiam. Enchiam o menino de pontapé. E eu, como crente, nunca falei nada. Eu olhava e dizia, quem mandou escolher essa vida? Até que um dia... Você foi omisso à situação. Fui. Eu tinha nove, dez anos. Até que um dia, a professora começou a falar de religião na sala e eu resolvi defender a minha religião. Na época, tinha um personagem de Chico Anísio chamado Tintones, que representava um pregador explorador da fé dos incautos. e o meu pai era muito famoso no bairro e começaram a chamar meu pai de Tintones. Então, eu tomei para mim e naquele dia eu enfrentei a professora. Eu falei, não é bem isso, não. Isso está errado e tal, tal. Cara, os mesmos colegas que cercaram aquele coleguinha homossexual e o espancaram, me cercaram para me espancar por causa da minha fé. Aí eu comecei a ver nós estamos na mesma situação. Ele, pela questão da orientação sexual, eu, pela questão da minha fé. Então, a distância que nos separa não é tão grande assim. Ambos despertam ódio nos outros. Veja, os cristãos não deveriam ter mais empatia pela população LGBTQIA+, considerando o nosso histórico de perseguição ao longo dos séculos? Mas, em vez disso, a gente prefere ser o algoz, o que persegue. Quer dizer, você usar como argumento o fato de que há um casal gay e não reproduz, é um argumentinho tão raso. tão chulo para não dizer tão idiota. Ignorante. Porque se um casal gay não reproduz, pelo menos não pelas vias consideradas naturais, um casal gay adota. Paulo Gustavo teve um... formou uma família linda. Adota, muitas vezes, filhos de casais héteros abandonados. Então, por que que isso não estaria no plano de Deus? E se a homossexualidade é uma aberração? Um plano de Satanás? Por que que nós a encontramos, por exemplo, em outras espécies além das humanas? Nós a encontramos até entre os leões. E aí? Como é que a gente explica isso? O demônio entrou lá? De leão? Bota o leão na sala do ano. Exatamente. Então, são argumentos tão rasos, sabe? Tão pobres. Então, essa coisa de não, você pode ser um homossexual, mas desde que você não tenha uma vida ativa, desde que você não constitua uma família. É muita hipocrisia, cara. Muita, muita. E eu lembro que eu recebi alguns ataques, né? E claro que eu tive muito apoio, assim, de pessoas da igreja que falaram pra mim, olha, sou cristã, sou hétero e não, as falas da cantora não me representam. Deus te ama, Deus te aceita do jeito que você é, né? E aí eu tive a oportunidade de conhecer inúmeras histórias que eu não fazia ideia de pessoas que passaram, que sofreram isso na igreja. Teve uma pastora que entrou em contato, que ela foi uma das pastoras, teve um centro de candomblé que ele foi atacado por um grupo de conservadores, cristãos conservadores em Duque de Caxias. Destruíram, apedrejaram, botaram fogo no centro e uma dessas pastoras reuniu um grupo da igreja foi lá e disse em nome de Jesus eles destruíram, em nome de Jesus nós estamos aqui pra reerguer. E eles sentaram, eles almoçaram com a mãe de santo, o Bavalo de Chá, os irmãos do centro, os irmãos da igreja. é nesse Jesus que eu acredito. Porque eu acredito que Jesus faria exatamente isso. Eu acredito que Jesus ele estaria sim numa parada LGBTQIAP+, num movimento contra o racismo. E eu acredito muito, pastor, que Jesus hoje ele seria crucificado e morto por essas pessoas os conservadores em nome de Jesus. Você não acha que a história está se repetindo? É, eu adoraria dizer que não, mas está aí pra todo mundo ver. Nós já vimos esse filme antes. Exatamente. E isso me traz uma tristeza muito grande de ver que justamente aqueles que falam em nome de Deus, um Deus que, por definição, é amor, mas que estão destilando ódio, estão encorajando atitudes como depredar um centro. Como que eu vou dizer que uma pessoa não vai pro céu porque ela é do candomblé ou porque ela é da Umbanda ou até porque ela não acredita em Deus? Eu recebi algumas mensagens das pessoas me mandando versículos de Coríntios Levítico falando sobre a homossexualidade. Eu não sou um teólogo, você é um teólogo formado, fez teologia, eu não estudei a Bíblia, eu venho com a verdade, eu falo a verdade e eu mostro o que eu sou. Mas aí o que eu fiz? Eu tive uma curiosidade. eu quero ler sobre a história de Jesus. Então eu li Mateus, Marcos, Lucas, João, que é onde Jesus está, a passagem do Novo Testamento. E ali eu vi que Jesus não fala absolutamente nada sobre a homossexualidade. Aí em Coríntios diz que homem com homem não se deitarás. Então ok, as lésbicas vão pro céu, né? eu queria entender, não, eu queria entender esse contexto. E por que que eles usam determinados versículos da Bíblia? Porque se a gente for parar pra seguir a risca tudo que está na Bíblia, tá todo mundo no inferno. Sem contar o camarão, eu já estaria no inferno. só usam só usam com o texto que convém, né? Um comércio. Uma parte que me chamou muita atenção que eu falo muito que Jesus, eu me identifico muito com Jesus, que eu sou explosivo, né? Que ele quebra todo o tempo quando estão fazendo um comércio dentro da igreja. E hoje nas igrejas tem paixonetes, tem livraria, tem, né? Tem os cantores que, né? Que lucram, né? Porque não vem dizer que é pro reino, né? Lucram pra poder e lucram muito. Isso é um comércio. Agora, interessante, né? Porque Jesus entrou no templo botando pra quebrar. Jesus nunca entrou num prostíbulo botando pra quebrar. Exatamente. Não, e Jesus... Os pegas pra capar de Jesus eram com os religiosos. Exatamente. Ele condenou os fariseus. Você não vê ele condenando ninguém. A prostituta que chorou nos pés dele, enxugou, lavou com as lágrimas, enxugou com os cabelos. Ele condenou os fariseus, que foram esses fariseus, não foram os romanos que crucificaram Cristo. Foram os sacerdotes, os homens do tempo, os homens de Deus daquela época, que invejaram o poder de Deus. Então, quando, às vezes, as pessoas vêm com o discurso de Paulo, eu falo, amor, desculpa, mas quem deu a vida por mim na cruz foi Cristo, não foi Paulo. Bruno, eu concordo com você. Todavia, entretanto, eu quero aqui sair em defesa de Paulo, porque eu tenho um carinho muito grande por Paulo. Não estou dizendo que ele fosse um cara perfeito. Havia momentos em que ele dizia, olha, gente, isso aqui é a minha opinião. Ele dizia, isso aqui penso eu, ok? Não é o Espírito Santo, não, sou eu. Ele faz questão de deixar isso claro. Só que a gente tem que levar em conta contextos originais, as palavras originais. Então, por exemplo, deixa eu primeiro falar de Levítico, depois ir para Paulo. Quando diz lá em Levítico, homem com homem não te deitarás como se fosse mulher. Não está se falando de homossexualidade ali. O que acontecia naquela época? As nações viviam em pé de guerra e uma das maneiras de se humilhar o inimigo era sodomizando. Por quê? Para as culturas antigas, a mulher era um ser de segunda classe. Então, um homem que fosse usado, digamos assim, como mulher estava sendo submetido a uma situação vexatória. Era uma humilhação. Deus condena isso, porque isso é desumanizar o outro. Não está se falando da homossexualidade, está se falando da desumanização, de usar o sexo para humilhar. é interessante que hoje os líderes religiosos, os fariseus modernos, estão tão preocupados com relações homoafetivas, mas não se pronunciam, por exemplo, acerca do estupro doméstico, a que muitas mulheres evangélicas são submetidas. e isso tomando palavras de Paulo como sendo uma orientação. O corpo da mulher não pertence mais a ela, é do marido para o marido fazer o que bem entender e vice-versa. Cara, se você pega essa passagem de Paulo sem situá-la dentro de um contexto cultural, você faz miséria. De maneira nenhuma, Paulo está abonando o estupro doméstico. Não é não. Quando alguém me pergunta quando é que sexo é pecado, eu digo quando é sem consentimento, quando é só visando o próprio prazer, quando o sentimento do outro não está sendo considerado, aí é sexo pecaminoso. Para mim, sexo pecaminoso não é sexo entre solteiros. Se são adultos, se consentiram, ok. Agora, quando não há consentimento, quando se usa o sexo para desumanizar o outro, é pecado até dentro do casamento. Indo agora para Paulo a questão da homossexualidade. O que Paulo está falando não é de homoafetividade. Paulo está falando de idolatria. Romanos, capítulo 1. Quando ele diz que os homens não tiveram interesse em conhecer a Deus e que por isso Deus os entregou a um sentimento perverso. E o que acontecia naquela época em cidades como a de Corinto aconteciam aqueles chamados bacanais. Bacanais, para quem não sabe, era um festival em celebração ao Deus Dionísio ou Baco, daí o nome bacanal, onde ninguém era de ninguém. Então o pessoal ia de máscaras, todo mundo se embriagava e, meu irmão, era surubão mesmo e, enfim. A promiscuidade. Exatamente. E tudo isso achando que estavam prestando um tributo àquela divindade. Aí Paulo diz não. Quer dizer, quando Paulo fala deixaram o uso natural, assim como é antinatural uma pessoa hétero ter relações homoeróticas com outra pessoa hétero, isso é antinatural? Estão forçando uma coisa? Assim também é antinatural você pegar uma pessoa homoafetiva, de orientação homoafetiva e forçá-la a viver uma relação héteronormativa. Ela está se mutilando. Isso também é antinatural. Isso ninguém vê. Desde que a pessoa tenha um testemunho para dar. Eu sou ex-homossexual, e às vezes você percebe que ela se encaixou dentro daquilo porque ela quer ser aceita. Ninguém quer passar a vida toda sofrendo bullying, sendo discriminada. Eu acho que o evangelho não tem absolutamente nada a ver com isso. O evangelho humaniza, não desumaniza. Não torna ninguém objeto. Infelizmente, quando as pessoas me ouvem nas minhas redes sociais e saem em defesa desse segmento, para mim, ganhou-se uma importância muito grande, eu sou julgado. Alguns até colocam em xeque a minha sexualidade. É porque você bateu de frente com o sistema. Como muitos outros pastores héteros. Você, Caio Fábio, Ed René, o Felipe, enfim, que nunca pregou contra uma sexualidade. Exato, exato. E as pessoas não entendem. Aí começam a ficar procurando o chifre no cavalo. Está saindo em defesa de causa própria, tal. eu nunca abri minha boca para me defender porque eu não tenho nada que provar a ninguém. Mas eu já acho o contrário. Eu acho que o cara quando se incomoda muito, desculpa, pastor, com o rabo alheio, aí que está o problema. É aí que você deveria ficar de olhos bem abertos. Aí que o povo vigia. Aí que o povo tem que vigiar. Né? Verdade, verdade. Porque quando você é bem resolvido, está tudo certo. E por que isso? Por que essa guerra? Por que esse ódio? Essa coisa tão contraditória? Eu vejo pessoas apoiando hoje um governo que espalha um ódio em nome de Deus. Um cara que é a favor de uma tortura, sendo que o mais torturado no mundo foi Cristo. Então eu fico assim, como um cristão pode apoiar um cara desse? É muito louco isso, sabe? Não bate. Não bate. Concatena isso. Jesus está passando longe disso tudo. Muito longe. Eles não aprenderam nada com Jesus. Definitivamente. Quando eu vejo, quando as pessoas veem e falam, olha, eles não aprenderam nada com Jesus. Você sabe que esses dias, Bruno, depois que eu fiz a live com a Xuxa, eu recebi tanta mensagem de ódio no meu direct e no meu inbox do Face, no meu canal no YouTube. Ameaças. O que teve de gente me mandando para o inferno. O que teve de vídeos que foram gravados em resposta live dizendo até que a Xuxa está com os dias contados? Cara, pô, e a Xuxa se aproximando do Evangelho, sabe? Cheia de vontade de aprender e vem os evangélicos e começa a jogar aquele filme que ela fez 40 anos atrás. Sabe, eles estão fazendo... Que não é um filme pornô. Que não é. Não é um filme pornô. Não é. Eles estão fazendo o papel do diabo. Não, eles são tão mentirosos, tão sórdidos, porque a Xuxa na época ela era menor de idade, ela era adolescente. E o menino também, que até queria dizer que ela, sabe, gente, é desumano. Eu lembro, criança, eu cresci com a Xuxa, um tal de tio Chico vendia um testemunho mentiroso nas igrejas. Faturou foi dinheiro e as pessoas acreditavam nessa loucura. Isso sim é uma aberração. Dizendo que ela tinha pacto com o diabo. Eu vejo Deus na Xuxa. Na live ela falou isso, ela falou, já disseram que eu fiz pacto com o cara lá de fora. Ela é muito abençoada, ela é muito abençoada, ela é luz, aquela mulher tem uma luz. Eu tive a oportunidade de ter um contato rápido com ela e ela tem uma luz, ela tem, sabe, Deus abençoou e falou, filha, vai, e ela abraça a causa, ela é humana, e assim, a Xuxa, nossa, quando mandaram pra mim, inclusive, foi quando eu tive a oportunidade de conhecer, Bruno, olha a live da Xuxa com o pastor. Eu chorei do início ao fim daquela live. E eu vi ali a vontade dela de aprender, de entender o Evangelho. Que coisa linda. Por que os cristãos não fazem como ela? Tentam entender. Você não precisa ser gay, pastor, pra entender o que é ser LGBTQI+. Você não precisa ser lésbica pra entender. É só você estudar, se informar, se colocar no lugar do próximo. é só isso. Aí você vê uma mulher tão abençoada, uma mulher que sabe, que só fez o bem. Qual o mal que a Xuxa fez pra humanidade? Nenhum. A Xuxa trouxe alegria, eu acordava com a Xuxa de manhã, alegria na minha manhã, sabe? Era uma coisa mágica, foi uma infância mágica, linda, linda, pura, sem maldade nenhuma. E hoje, vendo, eu posso dizer, porque eu falo mesmo, é a única artista que eu sou fã, a rainha defendendo a nossa causa, quando ela entrou na minha live, ele viu como que eu fiquei. Porque ela entrou na live quando eu fiz um pronunciamento de tudo o que aconteceu, eu falei, esse amor, aí muitas pessoas falam, Bruno, você é um sinal de Deus, olha quem tá te defendendo. Uma pessoa que você não tem contato, que, sabe? Que ser humano iluminado e vê aquela live, vê aquela pauta de vocês tão importante, que cristão é esse que deseja a morte pro outro? Que deseja o inferno? Eu acho que eles estão equivocados, eles não estão servindo a Cristo, eles estão servindo o anticristo. Porque eu não vejo amor nessas pessoas. Como que eu posso te amar e dizer que você vai pro inferno? Não, eu te amo, tá? Mas você vai pro inferno porque você é gay. Eu queria entender esse amor, aonde que Deus tá nisso? Deus criou o ser humano pra ir pro inferno. Eu sou pai, eu fui pai adolescente, com 15 anos de idade. Você tem três filhos, você mandaria um filho seu pro inferno? De maneira nenhuma, por nada. O que eu aprendi com os meus avós, principalmente, é que o amor de Deus por nós, ele é muito maior, ele ultrapassa, porque ele deu o próprio filho pra morrer por nós numa cruz. Eu não daria o meu filho pra morrer por ninguém. Você daria um filho seu pro amor pra morrer por alguém. Mas Deus fez isso. Como que Deus vai querer lançar alguém no inferno, gente? Onde é que a igreja evangélica vai parar se não pisar nesse freio de intolerância? A gente precisa rever nosso discurso. Sinceramente, a gente precisa se converter. Nós estamos muito longe do evangelho proposto por Jesus. Diametralmente distantes daquilo que Jesus trouxe como proposta. E a gente quer converter o mundo na marra, mas converter a nossa maneira de enxergar a vida. Não converter a Deus. Deus é amor. Não há conversão a Deus que não seja conversão ao amor. E quando você se converte ao amor, você passa a enxergar todo o ser humano, independentemente de qualquer coisa, você passa a enxergá-lo como sendo alguém digno de ser amado. Quando tudo isso aconteceu, eu tive uma entrevistada aqui no canal, Kayete. Ela é drag, ela é atriz, apresentadora, e ela é apresentadora da Rádio Globo. E ela foi contando a história dela, o que ela já passou, as dores, e é uma pessoa que só transmite amor. e ela falou uma coisa para mim que entrou assim no meu coração e que eu vou carregar isso para a vida. Deus não exclui, Deus inclui. Naquele momento, eu vi um anjo, um anjo de Deus falando para mim, eu sou todo amor por você e Deus não exclui ninguém, Deus inclui. e ela contou situações até bem mais pesadas do que eu já passei na vida, que eu fiquei, meu Deus, como é que pode, né? E é uma pessoa alegre, é uma pessoa feliz, é uma pessoa que transmite amor, é uma pessoa tão iluminada, tão abençoada. Como que uma pessoa fala que não vai para o céu? Eu já passei por situações de falar assim, eu tive uma amiga que ela teve um tumor no cérebro e eu pedi uma oração e aí essa amiga cristã, evangélica, falou assim, ela conhece Jesus? Essa minha amiga que teve um tumor, ela é da Umbanda, é minha melhor amiga, é minha irmã, ela foi um colo de Deus na minha vida no momento que eu mais precisei e eu vejo muito Deus nela. Eu acho impossível ela frequentando o centro de Umbanda e Camomblé, ela não está no céu, ela é filha amada de Deus isso não entra na minha cabeça, eu não posso, é desumano, é muita prepotência, é uma humildade que prega mas que não vive, porque é muita prepotência dizer que eu vou para o céu e você não, porque você é de outra religião, o que é isso? Você é uma abominação, eu sou uma abominação, eu sou um plano de Satanás, não meu amor, desculpa, eu sou filho de Deus e Deus me fez assim e Deus não erra. Pastor, um sonho. Um sonho é ver o Brasil tomado de amor, é ver o Brasil renascer e esquecer esse tsunami de ódio que nós vivemos nos últimos anos. Eu nunca. Eu nunca pulei de paraquedas. Eu sempre. Eu sempre oro antes de comer. Fé. É conexão e é o que nos faz encontrar sentido em tudo. Fanatismo religioso, preconceito. É o grau mais baixo em que o ser humano pode chegar porque em nome dele se é capaz de fazer qualquer mal e se sentir justificado. Hermes Fernandes por Hermes Fernandes. Um sonhador teimoso, meio desorganizado, mas que ama, ama viver. Falando sobre intolerância, acabei de ver o seu livro que é justamente sobre intolerância, né? Sim, quero aproveitar e te presentear com um exemplar de um dos livros que mais me deram alegria na vida. Eu escrevo desde os 23 e eu tenho 60 e poucas obras escritas. A maioria está disponível no Amazon em versão e-book, inclusive em romances. Adoro escrever romances. mas este livro aqui me deu muitas alegrias, me abriu portas em vários países do mundo e hoje nós temos uma tiragem nova, está aí disponível para quem quiser a gente envia para qualquer lugar do Brasil ou do mundo. É só me contactar pelas redes sociais, me encontrar lá no Facebook, no Instagram, enfim, em todas as redes sociais, no Twitter e eu quero ter o prazer de enviar para os seus espectadores, qualquer lugar do mundo, um exemplar do Intolerância Zero e eu espero que seja a bênção na tua vida. Lindo aqui, ó, gente. Já vou começar a ler hoje já. Qual a mensagem que você quer deixar agora para o público LGBTQIAP+, nós gays, lésbicas, trans, que está em casa agora assistindo essa entrevista e precisa de uma mensagem sim de conforto para o coração? quero que você olhe para aquela câmera e deixe uma mensagem. Quero dizer a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que a sua vinda a este mundo serve a um grande propósito. Você é exatamente como é porque Deus te quis e te amou assim e a tua existência serve ao propósito de desafiar os escrúpulos hipócritas da sociedade. A tua existência serve ao propósito de nos ensinar a amar. Por isso, a você, LGBTQIAP+, faz minha gratidão sincera. Obrigado. E em nome daqueles que, de certa maneira, eu represento, eu sou um pastor, sou evangélico, eu peço perdão. Nos perdoe. Muitos o fazem por ignorância. Outros sabem bem o que fazem. mas cada um se encontra num nível durante a sua jornada evolutiva. Nem sempre eu pensei como eu penso hoje. Graças a Deus, eu mudei e eu espero que muitos deles também mudem. Então, obrigado pela paciência que vocês têm tido conosco. Pastor, obrigado. 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 Obrigado por você existir, por mais pessoas como você nesse mundo, por mais cristãos como você que transmitem realmente e vivem o amor de Cristo. É nesse Deus que eu acredito. Obrigado de coração. Obrigado mais uma vez pelo convite, Bruno. Espero estar com vocês outras vezes. Com certeza. E vai estar. Gente, esse foi mais um Talk Show. se inscreva no canal, ative o sininho, curta, comente e compartilhe. Um beijo e até a próxima. e até a próxima.